Oi meninas, tudo bom? Oi pessoal! Hoje a gente tá aqui com a nossa top 5 de Natal! Vocês estão pedindo bastante isso. E agora eu vou mostrar pra vocês então, nossos lindos, lindos, lindos que vocês podem dar no Natal. Outros vão fazer esse também, né? Vou começar com esse maravilhoso da Penelope Luz. Um esmalte cheio de glitter vermelho. Ele é muito lindo e ele chama Ruby Ice. Tem também, esse aí na verdade ele não faz parte da coleção de Natal que eu mostrei pra vocês em vídeo. Ele é de uma outra coleção, mas só que a gente escolheu esse e não da coleção de Natal porque ele é mais aberto e tem uma opção diferente. Então, tem a coleção de Natal. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui na caixa de descrição que eu mostrei todas as cores. E a gente pegou esse aí porque também é muito bonito e vale muito a pena ser divulgado pra vocês. Eu escolhi esse aqui que é o Escândalo da Cláudia Raia. Ele é cheio de glitter, ele é um nude com glitter prata e precisa de um esmalte pra passar por baixo, né? Então, você pode fazer uma unha, assim, toda nude, fazer uma filha única com ele ou pôr em todas as unhas, só pra não tiver muito brilho, né? É. Você vai numa festa mais chique, pra não tiver festa chique. Você vai tomar a noite, passar um glitter, nossa, fica muito lindo. Fica lindo. Fica lindo. E ele é bem delicado. De repente você não gosta de muita cor, assim, mas você gosta de brilho. Então, toda coisa é assim e aí, às vezes, dependendo da cor da roupa, o nude é básico, você não vai errar. E, gente, é muito gureira. E serve também pro ano novo, né? Pode usar também pro ano novo. Minha próxima sugestão é o Gótica, é um perolado da nova coleção da Marina Ribargos. Ele é lindo, gente. Ele é um vinho, mas um vinho uva. Ah, não sei o que que é. Ele é um rubinho, mas ele é mais puxado pro roxo. Nas mãos fica muito legal, assim. Ele destaca, sabe? E com certeza é um esmalte que todo mundo vai perguntar qual que é. Vai, vai. É bem diferente. É difícil achar um metálico, assim, com esse tom, assim. Então, é pra você que quer fugir do vermelho e tal, achar muito batido. Então, a minha sugestão é o Gótica da Marina Ribargos. Eu peguei um rosinha, porque, às vezes, as pessoas não gostam também de usar o vermelho, nem um esmalte muito metálico. Então, esse aqui, ele é mais cremoso. Sabe, também, pra quem vai pra trás, assim, né? Então, é um esmalte mais leve. Sim, porque não sai... Se sair as pontinhas, ninguém vai perceber. É. Né? E as mais velhas, também, às vezes, que não gostam de um esmalte escuro, gostam de um clarinho. Esse aqui é uma ótima opção. E eu peguei o Roseta Impala, que faz muito sucesso. Que ele é um metálico, bem descreto. Ele fica até meio, assim, um metálico meio fosco, sabe? Fica maravilhoso e fica lindo também. Com esse aqui também, filial lica. Fica lindo também. E ele, assim, ele é um rosêzinho, assim, fofo. Chega a ser meio até tom de nude, rosê. E fica muito delicado. Também é a mesma coisa. Tá com uma roupa mais básica, joga esse aqui, que ele dá um metálico e fica bonito. Como você pode usar um colorido e ter também, se você tiver um rosa, assim, da roupa, fica maravilhoso. É lindo. E o metálico tá usando bastante agora, né? Tá, tem bastante coleção com metálico. Então, essas foram as nossas cinco sugestões pra vocês. Comenta aqui qual que você mais gostou. Se você tem outra ideia, pode escrever aqui. É, a gente quer saber o que vocês vão usar, porque eu ainda não escolhi pra usar. Eu também não. Tô muito na dúvida, porque tem muita coisa legal. Será que eu vou usar o Gótica? Gótica. Não, Gótica. Eu não sei, não faço ideia ainda. Muito na dúvida. Quem gostou, curta o vídeo pra compartilhar. E se você é nova por aqui, se inscreve, porque ainda tem muito vídeo de verão, de ano novo e muito mais ainda por aí. Clica aqui no Luzinho que você vê mais vídeos de Natal que a gente fez. E é isso. Tchau. Tchau.